Muito provavelmente, se você chegou nesse vídeo, você deve estar com essa caixinha aqui, ó, pronta para instalar e habilitar. Então, hoje eu vou demonstrar no vídeo para vocês como fazer todo o processo de instalação, a ligação lá no seu rack, na sua bancada, na sua casa. Isso considerando que você já tem uma antena disponível e essa antena está no satélite Staon D2, beleza? Então, hoje eu vou demonstrar para vocês, desde tirando da caixa e ligando todos os componentes, a fonte, o cabo HDMI, né, colocando as pilhas no controle. E no final, depois da busca de canais, vamos fazer a habilitação. Então, é algo simples, algo rápido, eu quero ser o mais prático possível aqui, para que não fique nessa enrolação de, ah, eu tenho que fazer isso muito detalhista. Eu quero ser o mais objetivo possível para vocês, beleza? Então, vamos lá, ver como a gente vai fazer a ligação. Então, vamos lá. Pessoal, já estou aqui com o meu VX10 no meu rack. Primeiro passo, vamos tirar da caixa, ver todas as variações, aqui tem um guia do usuário, colocar aqui do lado. Então, o que é que vem dentro da caixa, né? Vem o aparelho, vou deixar aqui do lado, né? Vou colocar do lado para vocês aqui e vamos tirar os acessórios aqui de dentro da caixa. Então, nós temos o controle, pilhas, temos o cabo, esse cabinho aqui é o cabo AV, né? Só que ele tem uma entrada especial, que é o P3, né? Que chama P3, que são as três vias, onde você vai ligar naquela televisão de tubo antiga, né? Nós temos também o cabo HDMI, esse aqui é o que você vai ligar saindo dele para a televisão nova, né? Aquelas televisões de LED ou LCD. E nós temos a fonte de alimentação, né? Então, vocês podem ver aí, essa fonte de alimentação, é onde você vai ligar na energia para poder alimentar de energia o seu equipamento, né? Pode parecer simples, mas tem gente que não sabe como que funciona isso, né? Então, ligou na tomada lá, ligou no equipamento e aqui a caixa está vazia. Ligou no equipamento, vai funcionar na mesma hora lá, vai ligar o equipamento e vai dar imagem. Então, vamos lá. Eu já tenho todos esses componentes aqui já no jeito, né? Para que o vídeo seja mais objetivo. Então, estou com o meu VX10, o cabo da minha fonte já está ligado lá na tomada. Então, eu vou ligar aqui no dispositivo aqui atrás, né? Aqui o cabo HDMI que já está conectado na minha televisão, no meu televisor, né? E aí, nós vamos conectar esse aqui, o cabo da antena, que vem lá de fora, tá? E agora eu queria fazer uma observação para vocês. Então, vamos supor o seguinte, você comprou o equipamento, você já tem uma antena lá fora, uma antena pode ser da Sky, da Claro, né? Então, eu queria explicar para vocês a questão dos satélites em relação a esse aparelho. Esse VX10, ele funciona duas opções de satélite, que é o 70W, que é o Staline D2 70W e o 43W. Inicialmente, quando você abre a caixa, ele vem instalado o software, atualização para o 70W. Então, por padrão, 70W. Se você quiser utilizar o 43W, que é o da Sky, o satélite Sky B1, você precisa entrar no site da Vivences, fazer a atualização do seu VX10 e, na sequência, fazer a habilitação para o sistema da nova parabólica, tá? Então, como que faz isso? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que você atualiza para o satélite B1, né? E aí você consegue fazer a habilitação lá e funcionar normalmente. Mas vamos considerar aqui, nesse cabo, que você tinha uma antena da Claro, né? Você tinha uma antena da Claro ou até mesmo daquela Sky Gata, aquelas piratona, né? Ela funciona aqui porque ambos são conectados no satélite Staline D2 70W. Já estando no satélite, só você conectar aqui atrás e aí fazer a ligação. Beleza? Então, vocês podem ver que aqui já estão conectados os três cabos. A luzinha aqui verde já acendeu aqui na frente do painel do aparelho. E significa que o aparelho já está ligado. Agora, vamos ver aqui na televisão como vai ficar, como vai ser a configuração do equipamento. Bora lá? Equipamento conectado. Vamos à configuração. Assim que você liga, você vai ver aqui, ó, configuração de saída. Vai ter alguns parâmetros aqui. Então, a gente tem a tela de TV que você deixa em automático. Sistema de modo de TV. Se você estiver ligado em uma antena, em uma televisão, de repente, TV de tubo, se a imagem estiver preto e branco, você vai mudar aqui e colocar em NTSC, tá bom? Se ele estiver em NTSC e estiver preto e branco, você joga para o modo PAL, né? Então, aqui, está tudo certo. E aí, se você está em uma televisão de tubo, você tem que ajustar, o ideal seria você ajustar a resolução para 480p. Então, vou voltando aqui, ó. 480p, que é o ideal para TV de tubo. Como eu estou aqui nessa TV LED, né? Então, vou definir aqui 1080p para TV de LED. Então, minha televisão aqui de 65 polegadas, o ideal é deixar na resolução máxima. Pronto, defini isso, vou apertar OK. Então, minha antena já está conectada, né? Se por acaso você conectou a sua e essas duas barrinhas, elas não subiram, então significa que a sua antena está sem sinal. Ou que, de alguma forma, o conector está mal feito, né? Teve algum problema nesse meio do caminho. Pode ser o conector, pode ser o cabo, pode ser o LNB, pode ser a antena lá que não está no satélite correto. Então, se você não sabe mexer nesse tipo de equipamento, no sistema em si, contrate um instalador na sua região aí, você pode chamar alguém que entenda. E aí, ele pode fazer esse apontamento para você, e aí já vai dar sinal. Bacaninha aqui, ó. O meu está 100%, né? Foi apontado lá fora. Então, o satélite aqui, você pode ver o nome, ó. Está um D2, banda KU. Transponder, 120, né? 12, 120. Tipo de LNB, universal. Já está tudo correto aqui. Então, sem nenhuma variação, já podemos confirmar em qualquer lugar aqui. Vou apertar OK. Ele vai começar a procurar os canais no satélite. Então, você vai ver que ele vai aparecer aqui. Daqui a pouco, ó. Esse equipamento, ele faz uma busca muito rápida, né? De canais. Então, basicamente, já apareceram aqui a lista de canais. Então, você pode ver TV Cultura, TV Câmara, SBT e tudo mais. Nós temos vários canais aqui, por exemplo, SBT, Lobo de São Paulo, né? Que são os canais iniciais. Só que, porém, depois que você faz a busca, o receptor ainda não sabe para qual regional ele vai abrir. O que seria o regional? O regional seria a sua Globo local, a Globo que pega no CEP da sua região. Então, de repente, você está no Rio de Janeiro, por exemplo. Se você fizer a habilitação com o CEP do Rio, vai funcionar a Globo do Rio e possíveis variações, por exemplo, de SBT, Recall, Band, que estiverem disponíveis no satélite para a sua região. Então, como assim? Aqui em Minas, por exemplo, quando eu faço a habilitação em Minas, vai pegar Globo Minas, até então, até a data de hoje, vai pegar Globo Minas, Recall Minas, Band Minas. Porém, o SBT é de São Paulo, por enquanto. Enquanto não tem o canal no satélite do SBT de Minas, então eu vou pegar o de São Paulo, por enquanto. Beleza? Então, só para vocês entenderem essa variação. Então, sobre a lista de canais, basicamente é isso que tem que fazer. E agora vamos ao próximo passo, a habilitação. Vamos lá? E agora, para habilitar, a gente tem várias formas, né? Então, você pode habilitar pelo site da Vivences, pelo aplicativo, que é o VxApp, você pode habilitar pelo WhatsApp, você pode habilitar pelo celular, utilizando o QR Code. Então, assim, são muitas formas de habilitar, tem 0800. Então, eu vou ensinar, assim, a maneira que eu acho muito fácil e muito prática. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, você vai abrir a câmera. Vocês podem ver aí, ó. Estou aqui na tela. Cliquei. Ele já apareceu aqui embaixo, ó. www.vivences.com Vou clicar no link e já vai me direcionar para o site da Vivences. Então, já no site da Vivences, você vai ver aqui, ó, né? Vx10, tal, nova parabólica digital. E aqui em cima vai ter assim, ative seu receptor. Então, automaticamente, lá na tela, ele já definiu qual que é o código aqui, ó. Vocês podem ver. Que é o SCUA, né? E o KID. Então, eu vou selecionar aqui, meu estado. Minas Gerais. E a cidade. Onde estou. Pronto. Definido. Como... Se você for instalador e for cadastrado pela Vivences, você pode colocar o CPF aqui do instalador, né? Então, eu aqui não vou colocar. Não vai ser preciso. E aí eu vou clicar em ativar meu receptor. Então, ele já apareceu aqui, ó. Seu receptor foi ativado com sucesso. Depois que a taxa vermelha do site HD desaparecer, mude o canal para que o QR Code seja removido também. Então, o receptor foi ativado com sucesso. Vou deixar aqui na Globo, São Paulo. Vamos aguardar. Que automaticamente esse comando que foi enviado, que saiu daqui do celular, ele vai passar pelo servidor lá. Vai bater no satélite, vai chegar aqui, descer no aparelho. Já está aparecendo aqui, verificando a atuação de canais. Eu aguardo um momento. E aí, na sequência, já vai entrar a programação regional do meu equipamento. Do CEP de onde estou. Então, assim, vocês podem ver aqui que a numeração é a mesma, continua a mesma, mas mudou o nome do canal. Então, como eu estou em Minas Gerais, vai aparecer aqui para mim, Globo HD Minas. Então, Record de BH, né, de Belo Horizonte. Qual que é a outra variação que nós temos aqui? Band de Minas Gerais. Então, e uma série de outros canais começam a funcionar também por causa da regionalização. Então, aqui é a lista de canais, vocês podem ver atualizada aí, né? Tem o Futura, Canção Nova. São bastante canais aí, funcionando. Então, o meu VX10 foi instalado e habilitado. Beleza? Todo o processo é esse, já está funcionando. Já está pronto para assistir. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram como é fácil fazer isso, né? É muito simples, tá? Claro que tem alguns detalhes que realmente precisa ser observado, mas é algo relativamente simples de fazer. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Peço que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau!